Eu gosto de começar esse curso com essa frase, ela é bem interessante, ela fala o seguinte, o homem razoável, o homem racional, ele se adapta ao mundo, por questão de sobrevivência, mas o homem irracional, não razoável, diferente, ele persiste em tentar adaptar o mundo para ele mesmo e, portanto, todo progresso depende desse homem que não é razoável. Então, a ideia aqui é que, enquanto a maioria tenta se comportar de acordo com a sociedade em que ele vive, por questão de sobrevivência, existem alguns que agem de forma diferente e um percentual desses são os responsáveis por dar passos largos no avanço da sociedade. E agora uma motivação do porquê dessa disciplina. Então, aqui eu nomeei esse slide como engenheiros da natureza, porque existem muitos problemas da engenharia, da computação, que são resolvidos, não necessariamente de forma ótima, mas são resolvidos, solucionados de forma similar na natureza. Então, eu coloquei nesse slide três exemplos ilustrativos, que são pássaros que voam em sincronia, com uma certa formação, uma ponte que é formada aqui por formigas, e o nosso sistema imunológico. Então, vamos detalhar cada um deles. Por exemplo, as formigas, elas são conhecidas por otimizarem o caminho entre o ninho delas, aqui no centro, até a fonte de comida. E ela faz isso através de um processo, digamos, iterativo, em que a cada instante de tempo, eles vão determinando, elas vão determinando qual que é o caminho mais promissor, até que, eventualmente, eles descobrem que, no meio de tantos caminhos, um deles é o mais rápido para transportar comida para o ninho. E isso pode ser aplicado diretamente em problemas de roteamento. Então, seja para guiar vocês para o seu destino usando o menor caminho, ou para modelar rotas, roteamento de redes de computadores, em que você tem apenas uma informação parcial do seu ambiente, e até mesmo para rotas de entrega, quando você tem múltiplos veículos à disposição, e você quer otimizar o uso desses veículos, para não ter um gasto excessivo. Os cupins, um outro exemplo, eles conseguem construir uma estrutura, o ninho deles, uma estrutura sólida e que tem propriedades sustentáveis. Então, a estrutura que eles constroem consegue conservar a água da chuva, ela é naturalmente aquecida pelo sol e é estável. Ou seja, é o sonho de todo engenheiro civil e arquiteto ter uma construção sustentável e que consegue aproveitar os próprios eventos naturais para se manter. Então, ter um aquecimento próprio, um sistema de resfriamento, um sistema eficiente de água. Aqui no canto esquerdo é um ninho de cupim, bem grande, só para comparar com um arranha-céu. Também temos nossos sistemas imunológicos, que é um sistema extremamente complexo, elaborado e distribuído, que consegue reconhecer exatamente o que faz parte do nosso corpo e o que não faz parte, que deve ser removido. É assim que o nosso sistema imunológico ataca as doenças. Então, ele percebe que tem algum corpo que não pertence ao ser humano que ele está trabalhando e ele detecta e fala o seguinte, bom, vamos fazer uma força-tarefa para expulsar, se seja vírus, bactéria ou o que for. Então, eles têm um reconhecedor de padrões muito eficiente, e isso pode ser usado para sistemas antifraude, detecção de invasão de computadores, e inclusive é aplicado nisso daí. Então, tem sistemas imunológicos artificiais que são aplicados com sucesso para detecção de invasão. Um outro exemplo que estava naqueles slides anteriores é a estratégia de voo adotada pelos pássaros. Alguns espécies voam nessa formação em V para ter uma economia de energia. Então, esses que estão mais para trás gastam menos energia e eles vão revezando quem fica na frente, quem fica atrás. E também isso permite que eles consigam sincronizar o voo deles para evitar ataques, evitar obstáculos, encontrar o destino que eles querem. Isso pode ser replicado também na aerodinâmica, na área de aerodinâmica. Então, a gente pode usar essa inspiração de como que eles funcionam, o coletivo dos pássaros, para ser aplicado também na aeronáutica. Até mesmo fungos, né? Uma espécie de fungo que consegue expandir em direção a fontes de energia, fontes de alimento, né? E com isso ele cria uma rede de transporte, né? Então, imagina que cada pontinho desse aqui é um hub e esses fiozinhos bem fininhos aqui são pontes de ligação que transportam a energia que ele absorve desse ponto para outros pontos, né? E qual que é o intuito dele? O intuito do fungo é o seguinte, eu quero me expandir o mínimo possível, para que eu gaste o mínimo de energia possível, porque cada ponto desse gasta energia e que, ao mesmo tempo, maximize o consumo de energia, ou seja, as fontes de energia que eu quero captar, né? E com isso ele cria uma rede de transporte não só bem eficiente, como também resistente a ataques, né? Então, se eu cortar alguma dessas ligações aqui, ele não perde a fonte de alimento por completo, ele tem algumas redundâncias, né? E isso pode ser utilizado, por exemplo, para planejamento de uma rede de metrô, né? Então, podemos nos inspirar em como que ocorre o crescimento, né? O crescimento que segue o modelo de ligação preferencial para gerar um modelo orgânico de construção de linhas de metrô. Outro exemplo são as abelhas, que possuem um idioma próprio, utilizando a dança delas para obter e disseminar informações sobre direção, distância do ninho delas até, da colmeia, né? Até flores polinizadas. Então, elas possuem uma rede visual de contatos em que, através do movimento delas, elas conseguem passar informação para as abelhas próximas, indicando, olha, nesse ângulo exato, nessa direção, seguindo uma distância X, você vai chegar em um campo com flores que tem pólen para a gente colher, né? E isso pode ser aplicado diretamente no problema de localização de robôs, em que um robô precisa se localizar num ambiente com apenas alguns marcadores e ele tem que não só encontrar o caminho para os seus objetivos, como também comunicar essa informação para outros robôs em um ambiente coletivo, né? O próprio processo de evolução, né? É uma otimização dessa adaptabilidade do ser humano. Então, o processo evolutivo das espécies, ela procura otimizar um objetivo que é a sobrevivência, né? A sobrevivência da espécie. E, obviamente, um objetivo que parece ser curto, claro e simples, mas para atingir esse objetivo, você tem que otimizar vários outros objetivos, né? Seja o desenvolvimento da sua força, da sua inteligência, da sua resistência. Então, o processo de evolução é um processo de otimização. A gente vai ter algumas formalizações no próximo vídeo que vai ajudar a gente a acompanhar as próximas aulas. que vai ajudar a gente a acompanhar as próximas aulas. E aí, a gente vai ajudar a gente a fazer um processo de otimização.